Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 11 de fevereiro de 2021. Amanhã que é dia do cavalo, dia da vaca e também o dia do burro. E já lembrando a galera aí que a semana que vem seria aí a semana do carnaval, a loteria vai correr normal. Porque parece que eles vão odiar o carnaval aí lá pra julho, né? Então amanhã, ó amanhã, semana que vem então vai correr a loteria normal. Aí na federal aí deu pra acertar aí a 101 aí no coco aí, né? Que é a centena que a gente passou aí de manhã, né? Na comunidade. Então deu pra dar um talim, né? Tá bom, deu pra salvar. E na esquerda da tela aí você vai ficar com dois promotores aí da banca forte. Um abraço especial pro meu amigo Vitor. Então vamos lá. Então vamos aí às viradinhas de manhã, né? Aqui, ó. 241 do cavalo, 412 do burro. 298 da vaca. 099 da vaca. Aqui, 698 da vaca. 910 do burro. 141 do cavalo. 411 do burro. 312 do burro. 599 da vaca. 611 do burro. 712 do burro. Aí, ó. Minha amiga Verê. 612 do burro. 610 do burro, ó. Aqui, ó. 098 da vaca. 110 do burro. 197 da vaca. E a duplinha famosa aí da Federal, ó. Começou, né? Em fevereiro já veio. No cubo, ó. A dupla dinâmica e autorizada. Avestruz e Tigre na Federal. O ano passado até que não veio muito não. Mas esse ano já começou, né? Muito bom. Eu, se eu chegar na loteria e ver bilhete do Avestruz e do Tigre, eu compro mesmo. Só que aqui é difícil de aparecer. Se aparecer, eu tô dentro. Então, amanhã, as dezenas dominantes 0011. Os bichos do dia. Cavalo, vaca e burro. Ternão bonita. Tá aí algumas milhares boas. Vai jogar invertida. E tá aí algumas centenas. E agora na coruja eu vou aventurar o camelo e o gato. Ontem tava com o palpite no cavalo. Danadinho veio lá no sexto pleno. Tá aí, ó. Alguns duques de dezena. Também alguns ternos de grupo. E os grupos pra amanhã. Cavalo, vaca, burro, peru e urso. E vamos aí a cruzetinha de amanhã, né? Cruzeta é a salvadora da pátria. Inclusive com o terno de burro, cavalo e vaca. As milhares pra julga invertida, ó. 2, 1, 6, 7. 4, 1 e 1, 9. 8, 5, 1, 3. 5, 1, 6, 5, 1, 16 da borboleta. Então, ó. 2, 6, 7 do macaco. 7, 6, 2 do leão. 2, 1, 7 do cachorro. 712 do burro. 2, 1, 9 do cachorro. 912 do burro. 4, 1, 7 do cachorro. 7, 1, 4 da borboleta. 4, 1, 9 do cachorro. 9, 1, 4 da borboleta. 8, 1, 8, 9 do cachorro. 9, 1, 9 do cachorro. 4, 1, 4 da borboleta. 3, 1, 3, 4 da borboleta. 8, 1, 3 da borboleta. 3, 1, 3, 1, 8 do cachorro. 8, 1, 5, 3 do gato. 3, 1, 5, 8 do jacaré. 8, 1, 4, 2 do cavalo. 2, 4, 8 do elefante. 3, 1, 9, 7 da vaca. 9, 7, 9, 3 do viado. Então amanhã, dia do cavalo. 1, 4, 1. 2, 4, 1. 8, 4, 3. O burro. 511. 612. 212 também. Burro, cavalo e vaca. 1, 9, 7. 6, 9, 8. Pode vir a 100 também, né? Vamos ver se eu lembro. Amanhã vou passar ela nas centenas também. Então tá aí os palpites então aí para o dia 11 de fevereiro. Mais uma vez lembrando que semana que vem, aliás, tudo eu acho que vai correr normal, né? Não vai ter o feriado. Porque se tiver lá em julho mesmo, se Deus quiser até lá já tá tudo normal, né? Assim a gente espera. Aí tem o feriado. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!